Olá galera do Youtube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer esse vídeo aí, um jogo Uma gameplay aí de um jogo aí que eu já fiz No começo do canal aí Que é o Paz, o zoeiro é Paz 2013 E hoje eu vou voltar fazendo esse vídeo só com o Face Game, mano Que nós é boladão, tiozão Bora pro vídeo? Então bora aí Bom pessoal, pra quem não sabe esse jogo aí, tá ligado? Eu fiz aí no primeiro vídeo do canal, se você quiser ver Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Bom, e agora eu vou começar o outro aí, tá ligado? Porque nós é vida louca e esse vai ser melhor que aquele anterior, tá ligado? Então bora pro vídeo aí, mano Hoje eu vou de clássico, né mano? Eu tenho que ir de clássico hoje Hoje eu vou de Barcelona contra Real Madrid, tiozão Na moral, vou pegar o Real Madrid aqui Vamos lá, quem vai ganhar então? Deixa eu... Eu curto a preta, hein? Real Madrid... Não, vou até voltar aqui, mano Real Madrid até copia o uniforme de antigamente, ó Eu tô de blusa preta, tá ligado? Eles copiaram, tiozão, igualzinho, ó Igualzinho E aí? Real Madrid só copia, mano Na moral, vamos lá, vamos pro... Aí pessoal, vou até arrumar aqui pra vocês acharem que... Eu tô de tiração Vou deixar 20 minutos, tá ligado? Não, 20 minutos Não, porque é muito, mano 20 minutos, é muito Vocês não vão aumentar Eu vou colocar 5 minutos, pode ser? Pode ser, então? Então demorou Bom, galera Tá aí, viu? Vamos pro vídeo aí Vamos jogar aí que vocês vão ver O que é jogaço, mano Isso é clássico, tá ligado? Olha aí, ó Olha o Barcelona Olha o Barcelona Já tá querendo, já tá querendo, já tá querendo Cacete, mano E os caras já tá metendo bronca, velho Barcelona, você tá vendo, né, mano? Barcelona é Barcelona Olha, vamos pro passo aqui, ó Olha o cara passando ali, ó Vixe, moleque Vixe, moleque Nossa, é nossa, é nossa, é nossa Ele não vai aguentar, não Ele vai jogar pra fora Ele vai jogar É nossa, moleque É nossa, moleque Fazer 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 Nossa Faz um gol, Rondinho Vamos, mano Vamos pro vídeo aí Vamos pro vídeo aí Olha o Barcelona aí, ó Olha o Barcelona aí Nossa 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 Vamos, vamos, vamos Falta juízo Falta juízo Falta juízo Falta juízo Oh, juízo Os caras tá Reto Olha o passe aí de novo, ó Olha o Barcelona fazendo o gol Então vamos aí, ó Olha o desarme aí Olha o Barcelona Olha o Barcelona aí Tacando pressão no Real Madrid Real Madrid tá sentindo pressionado Ih, mano Já tá correndo pro carrinho já, mano Então vamos correr pro carrinho também, mano Passe do garoto Olha o chute que ele vai tá Ah, não deu Desculpa aí, pessoal A rádio do meu pai tava aqui no meu quarto Não vi, deu um tocado aí monstruoso aí Que até eu assustei, mano Se tiver replay aí, você vai ver Eu me assustei pra caramba, mano Fiquei até cagado, mano Fiquei até trocar de calça Porque aí eu bagulho pro louco, ó Fica vendo aí como eu fiquei Desse jeito, tá ligado? Então, mano Sai louco Pessoal, já acabou aí o primeiro tempo Foi muito disputado Não vou mentir não Mas agora vamos pro segundo tempo Corta pro segundo tempo E vamos lá Vai, 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 vai Vai Eto Vai Eto Vai Eto Vai Eto Vai Eto Ai, Eto Caramba Vamos lá, pessoal Tá acabando o tempo aí, velho Eu não fiz nenhum eu não fiz nenhum como bom galera espero que vocês tenham gostado do vídeo perdi não né mas foi um a zero mano foi um a zero ai tipo eu ia me esmerar mas eu deixei assim a pampa pra mostrar pra ai eu não queria mostrar pra vocês a minha potência mas espero que vocês gostem do vídeo ai se inscreva deixa o seu like ai e isso ai pessoal e inscreva no canal também deixa o seu likezinho lá compartilha pros amigos e é nois ai pessoal falou